Do personagem asqueroso, quase o sinônimo de mão a cor Que se dupla o Maqui e quase o Dibs também Em uma obrigação eu aqui tô E das necessárias Você pode ganhar Porém acima de tudo Insignificantes Salve, salve, mano! Dibs mais uma vez, mais um react pra vocês! Hoje estou aqui para pagar uma promessa Promessa é dívida, não quer dizer nada Porque tem muita inadimplente nesse mundo A gente tá aqui pra trazer A música do Cesar MC Número desconhecido, Fit Cesar Deu ser outro Cesar, talvez, ou não Ou ele com ele mesmo Vídeo clipe oficial Deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho Chama geral pra colar com nós Segue no Instagram e demais redes sociais E também, clica no Primeiro link pra ouvir a minha música Paródia, o Figurantes mais Merda de One Piece Certo, biscoito Vamos nessa então Beleza então Ah, e link no comentário fixado Pra você ouvir o meu canal de música geek novo lá Eu vejo um monstro me encarando enquanto eu me vejo E aí Tão ocupado pra mim Eu fui me ligar tão tarde Eu mesmo nem me atrondi O espelho, o espelho meu Se me ver por aí Me devolva Esse não sou Yeah, yeah, yeah Nada de mostrar o roteiro perfeito Virando figurante Na minha própria vida Como alguém que trinca Ela enquanto cuida Da película Escolhente Será que somos o que somos Pensamos ou que o poste mostra Somos o que somos ou pensamos Mais se o outro for Comparando com o que o outro for E se gostamos do que somos Porque tanto hesitamos Em celular Não nos aceitamos Singulares como cromossomos A vida é um chroma Que nós criamos Estamos somente Atuando Não, isso eu já discordo Não, o cara discordo Porque em relação a mim Na real Esse não sou eu Esse não sou eu Perdido em tantos rótulos Rótulos Que não julgamos pela capa Não, é isso eu já Não, é isso eu já Prová-lo É isso eu já Não, é isso eu já Não, é isso eu já Não, é isso eu já Só, é isso eu já Me lembre de mim Eu já Com o autor Caramba Na verdade o Ghost é o contrário, é a alma que corre sem corpo Oxi Ele olhando pra ele mesmo Você se define Mas vejo a parte que não põe na bio O TBT que tenta esquecer Te vejo até quando nada dá views Eu vi você buscar o controle em mão Cê dando acesso ao console em troca Mordendo a isca do que te controla Configurou o monstro que te devora Eu vejo a mente aflita Basicamente acabou de definir o dilema das redes Eu vejo o quanto erra Eu vejo o quanto grita Eu vejo o quanto berra Eu vejo o quanto luto Quanto busco Quanto resta Ele só vê em um MC Mas eu que vejo cessa E ainda assim te chamo O seu chamado de volta Ainda assim eu te chamo aqui Todo dia Todo dia Pra te mostrar sua real versão Eu estarei aqui Todo dia Uau Parece que eu tô aqui pra me repetir Dizer que César é um gênio Se ele não for um gênio Eu sou um bloco de ardósia Um gelo baiano Sei lá, meu irmão Cara Esse é um oferecimento Ah, mas brincadeira Não é Infelizmente Eu tô Meio sem tempo Então esse eu vejo Não vai ser editado Eu vou falando E é isso aí Fernos maluco Se você vai querer ouvir O que eu tenho pra dizer Melhor ainda Um beijo no seu coração Você é pica Mano, sensacional Ele trazer Dentro de um mesmo projeto Algo que fala Sobre o Deus Algo que fala Sobre o eu E algo que fala Sobre o que você mostra Pra sociedade E número desconhecido É sobre isso, mano Número desconhecido É sobre O que você mostra Pras pessoas O que você quer mostrar As coisas que você Que você abre mão De ser você mesmo Tá ligado? Eu acho muito Bizarro Bizarro Porque tipo assim Eu Gosto muito De postar vídeo Sem editar Tá ligado? E muitas vezes É só pras pessoas Entenderem como é Que funciona a minha cabeça Às vezes eu tô aqui Eu faço um vídeo Sem cortes Cheio de cortes Você acha que eu pensei Aquilo E às vezes não Às vezes eu tô Pensando aqui Daqui a pouco Então às vezes A gente esquece De falar certas coisas Também Isso acontece Isso é normal A vida é assim Quantas vezes Antigamente Na época que você Não tinha Como editar Coisas a dizer Como você falava Só tete a tete Com a pessoa Você conversava Debatia Até mesmo discutia Aí sei lá Acabou a discussão Morreu genésio Cada um foi pro seu canto E no outro dia você assim Putz Podia ter falado isso Mané E é É isso Meu irmão Eu conheço tanta gente E agora você que tá aqui Se talvez esteja ligado Eu participo Eu participo ativamente Da cena geek Como artista E também como Produtor de conteúdo De react E mano Quantas vezes Eu já vi Em plataformas De conteúdo rápido Como o Tico Teco Por exemplo Pessoas que postam O mesmo conteúdo Várias vezes Tipo Exemplo Lá no Tico Teco Tem filtro Aí o fulaninho Pegou e postou O filtro De Beija Mata Casa Com Personagens De One Piece Aí depois Flopou Postou de novo Entendeu Cara Se eu fosse apagar Tudo que Que eu postei Nessa vida E flopou Não postava nada Não ia ter nada Na verdade eu postava Mas não tinha nada Na metameline Tá ligado Não é sobre isso E outra parada Na hora que ele fala Tipo assim Você configurou O que te devora Eu falei O negócio Do dilema Das redes Porque é exatamente Isso que a gente faz A gente transforma O nosso querido Smartphone Nosso celular Em algo Que vai fornecer Só o que a gente quer E que acaba Consumindo a gente Consumindo o nosso tempo Consumindo a nossa atenção Consumindo a nossa mente E consome a nossa mente Por que? Porque as vezes Você tá aqui Exemplo Você é um Vou falar do meu exemplo Você é um cara da Meu exemplo no caso Da minha cena né Você é um cara Da música geek Tá ligado? Aí você Putz Curto muito rap de anime Rap de personagem Da cultura pop Música Em geral Aí você começa A Aí você também Curte react Aí você começa A ir atrás Deixa eu assim Seguir a galera Que faz a mesma coisa Que você As vezes Você tá ali Querendo entrar Na cena Seja como Reactor Ou como Cantor Aí você Começou Só que O começo de ninguém É Astronômico Tá ligado? É um em um bilhão Um em um milhão Um bilhão Trilhão Sei lá É como se fosse O Gon e o Killua De Hunter x Hunter É um em dez milhões Os caras Tá ligado? Não é um em cada cem mil Tá ligado? O lugar ao sol Pra todo mundo Tem Só que as vezes Alguns estão Mais pra cima Pegando mais sol Que os outros Aí você começa A entrar numas E se comparar Pô, mas o fulano Não faz do jeito Que eu E tá O cara só faz react Não fala nada E ele Tem não sei quantas mil views Eu não tenho Mesmo se começou agora Calma Ah, pô Não sei o que As vezes As vezes tem envolvido O gosto Da galera As vezes tem envolvido O hype O hype Porque tem muita gente Na internet Que acredita Que curtida É igual Tá certo Entendeu? Que número É igual a coisa boa Entendeu? Ou seja Tem muita gente Na internet Que falta isso aqui Pra comer merda Porque falam assim Nossa, quanta mosca Vou comer cocô Essas milhões de moças Não podem estar erradas Não é mesmo? Tá ligado? É só não se perder Rapaziada A internet É uma ferramenta Muito top Pra você Se expressar E pra você Aprender Tá ligado? Aprender E as vezes Aprender a se expressar também Tá ligado? Se expressar da melhor forma Reconstruir Desconstruir E trazer Novos conceitos Pra sua mente Pra sua cabeça Porque ninguém Nasce sabendo de tudo Outro dia eu fui ver um vídeo Que era um O podcast do Vilela Porque eu Sério mesmo Eu me Recuso A chamar o podcast Do 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 Vilela Com a palavra Inteligência Porque já acabou aquilo ali Inteligência já foi Só tem o limitado Inteligência acabou Que era do Nando Moura Com o Paulo Cogos O Nando Moura Bateu no peito E disse Eu penso da mesma forma Tem 14 anos 14 anos Que você não evolui Meu filho Que isso Nem Tá pensando Que é o Pikachu Não evolui Há 14 anos E vai continuar ganhando É assim não querido A vida não é A vida não é ficção Não Relaxa aí Tá ligado? E por que eu tava falando isso? Porque cara Você A internet tá aí Pra te ajudar a melhorar Pra te ajudar A se expressar E a melhorar O jeito de se expressar E às vezes De adquirir conhecimento Mas também Você não é obrigado A utilizar a internet Pra adquirir conhecimento Você não é obrigado A usar a internet Pra se expressar Se expressa quem quer Até porque É livre Você não precisa Você pode simplesmente Fazer igual O O O O menino lá Do Big Bang Do grupo de K-pop Que ele usava O Instagram dele Pra postar foto de cadeira Era o jeito dele Era o jeitinho dele Tá bom? Achei Sensacional Achei incrível Falou muito Não só comigo Tenho certeza Que falou com você também Tá ligado? E Eu achei que fosse Uma hora ele fosse É Que ele fosse Se citar Man in the mirror Do Michael Jackson Tá ligado? I'm talking with the man in the mirror Tá ligado? Estou falando com o cara No espelho Eu tô pedindo pra ele I'm asking him to change his way Tipo assim Eu tô Tô pedindo pra ele mudar o jeito de ser E nenhuma mensagem Pode ser mais Clara No message Can be any clearer If you wanna make the world A greater change Take a look at yourself You're gonna make a change Se você quer fazer A better place A better place Se você quer fazer o mundo Um lugar melhor Olhe pra você mesmo E faça essa mudança Começa a mudança Com você mesmo Tá ligado? Achei que ele fosse falar disso Mas ele foi além Tá ligado? Ele foi numa época Onde se olhar no espelho E olhar pra você mesmo E ver as coisas E ver você mesmo Na essência E julgar E se julgar Não julgar os outros Mas se julgar E ver Como a diferença Que você é No post No story No tico-teco No reels Whatever E a diferença Que você é na vida real Tá ligado? Porque às vezes Tipo assim Nem todo mundo Tem uma profundidade Muito grande Às vezes a pessoa Simplesmente gosta De coisas rasas Às vezes ela tá na idade E na época Da vida dela Que ela quer coisas Mais superficiais E tudo mais E tá tudo certo também Não tem nenhum problema Com isso Eu Só acho Que Você Se você Se você tem algo a mais A mostrar E não mostra Porque Você tem medo Das pessoas Não gostarem de você Mano Desculpa Ninguém foi unanimidade E Como diria o meu professor Adilson Vilaça Professor de Antropologia Toda Unanimidade é burra Às vezes não precisa nem ser unânime Pra ser burra Pense nisso Então é isso Rapaziada Esse aí Foi o número desconhecido Cesar Fitt Cesar Ele com ele mesmo E Irene Na verdade A Irene não apareceu A gente tá esperando E o Jim Carrey Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Chama geral Pra colar com nós Segue nas redes sociais Tudo aí Tudo rouba de vida oficial Clica no link aí Debaixo aí Da descrição Pra você ouvir A música de figurantes Mais merda de One Piece Se você curte essas paradas E link no comentário fixado Pra minha música Canal novo de música geek Que é o Jim's Music Oficial Beleza? Muito obrigado mano Vocês são demais Um beijo no coração Tamo juntão E eu Fui! Tchau 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 Tchau